Aquela que é uma das modelos mais bem-sucedidas no mundo da moda internacional, que é angolana, negra e de carapinhadura, Maria Borges, está em Angola. E hoje, numa conversa descontraída, vai passar um bocado daquilo que é a sua experiência profissional para todos vocês, a vossa tensa. Vocês fazem parte do fã-clube da Maria Borges, certo? Sim, fizemos parte do fã-clube da Maria Borges. Eu percebi-me que vocês pernoitaram mesmo no aeroporto, não é? Esperaram assim pela chegada dela para mostrarem o vosso carinho e a admiração que têm por ela. Isso é verdade? É verdade, sim. Foi cansativo, esperamos por ela desde as 17 horas no aeroporto. O voo dela só atorou às 23. Eu percebi-me que essas meninas ficaram de tala tantas horas à espera de si. Como é que foi? Foi uma surpresa muito boa e fiquei muito feliz. Muito bem. Por ver elas lá. Bora. Descoberta no concurso, gostei de me dar de assinar o comagência aqui no país. Depois daí comecei a dar os meus passos internacionais. Como é que está a ser então esta troca de palavras e mais de experiência nesta top model internacional? É fantástico para quem pertence ao mercado da moda, mas para quem não pertence também, porque ela deixou de pertencer a Angola e passou a pertencer ao universo. Então este grande incentivo pelo seu ganho profissional, de certeza que é notório e estamos aqui para absorver do seu conhecimento. Tens um dom que a Deus te deu, o teu amor vem lá dos céus. Me sinto um artista, eu pintei o olhar da Mona Lisa, que é o teu. Eu nunca parei de trabalhar. Sempre procurei educar a minha pessoa, estudando línguas, porque quando fui lá para fora não sabia falar inglês. Eu tive de trabalhar e pagar a minha escola, porque foi ensaio. Hoje em dia consigo falar mais de mim, do meu país, do meu continente, para as outras pessoas. Como jovem, acha que ela acaba por ser uma inspiração grande? É, ao menos para mim é uma inspiração. Não estou na era da moda, mas eu tenho os meus objetivos, e ela acaba por ser uma inspiração para mim, para os objetivos que eu quero ter. Ela ensina-nos que as pessoas não podem parar pelos sonhos, as pessoas têm que dar continuidade, as pessoas não podem meter limite, não podem meter barreiras, então é uma influência enorme. Os jovens angolanos não estão perdidos, pelo amor de Deus. Estamos bem encontrados, por isso é que estamos aqui sentados, e a tentar absorver aquilo que os outros já fizeram, mostrando com o seu percurso a singularidade que há a nível da juventude angolana. Aliás, são jovens a trabalhar. A que está aqui, o que está do outro lado. Então isso é ótimo. A minha mãe sempre diz, há um lugar lá. E quando chegamos lá, nós sabemos que estamos lá. Então nunca vou desistir, é sempre um orgulho assistir você e outras tuas colegas aqui do FLAES. É essa força que vocês transmitem todos os dias a novas repórteres como nós. Então é um grande orgulho, Atília. Como a diva de todas as divas, quero respirar contigo mesmo. Tu, quando estás na passarela, Maria, quem é que tu pensas? Pensas da tua irmã, pensas do Rio Quasar, imaginas as quedas de Calandula. Tu pensas o quê? Quem é que vem? Será que o Vitor Hugo me está a ver nesse momento? Algo melhor. Eu sempre penso, eu sou a palanca negra gigante. Única, né? Só para não dizer a melhor beleza do mundo, mas sim, a nossa palanca negra é única, é original. Vitor, Vitor, sim, muito empolgado e durante a conversa com a Maria Borges, porque ela é uma daquelas angolanas jovens especial que tu consideras? Não, ela é especial, com certeza que é, que se tornou especial, mas a minha surpresa pela positiva, a maturidade, a segurança, a simplicidade, a convicção, a determinação, a experiência que ela reuniu de vida e profissional em cinco anos. Eis o suor de uma jornada e hoje eu posso crer que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, que é você, aí. No princípio da minha carreira foi muito difícil, estava longe da família, longe da cultura. E se tu não investigares e não tiveres em cima do que é necessário para fazeres o melhor da tua carreira, então não consegues, não consegues mais estudar, não consegues continuar. Então é necessário estudar muito sobre a tua área. Ela transmitiu muita educação, muita disciplina, muito rigor. O mundo da moda em Angola tem rigor, tem disciplina. Tem, mas eu penso que a moda internacional fora é muito mais segurosa, principalmente com a questão da pontualidade, da responsabilidade que as modelos devem ter e ter as suas ideias em mente. Uma das coisas que eu mais reti foi que ela nunca deixou de ser ela. O código do sucesso, que são pessoas que não seguem o sucesso, são pessoas que fazem o que fazem, fazem com alma e nas calmas. Brutal. Ir atrás da oportunidade não é mau, todos nós devemos fazer isso. E eu nunca recebi ou não uma resposta. Quando dizem, não, não estás confirmada, eu digo, ok, vou tentar fazer o meu melhor para a próxima vida chegar lá e eles dizerem que sim. Ela é uma mulher muito inteligente e muito sábia. Sabe o que quer, sabe o que diz e consegue transmitir aquilo que ela é para as pessoas. Isso é o mais importante. O que é que deu para reter em termos de incentivo? Nunca desistir, principalmente quando tu sabes que consegues. Eu perguntei-lhe como é que ela conseguiu vencer o medo, que eu acho que é um dos meus maiores problemas, vencer o medo. E ela disse que vence o medo enfrentando. Eu acho que é a maior lição que eu aprendi aqui hoje. E eu fiz-lhe uma pergunta, eu perguntei, depois de ter atingido o que atingiu, o que é mais importante para ela nesse momento. E qual foi a resposta dela? E ela disse que o que é mais importante é a família. A minha irmã sempre fez um sacrifício enorme. Ela inclusive deixou de estudar, para ir trabalhar e pagar os meus estudos. Depois isso fez uma consciência, eu disse. Já me estou a tornar 18 anos, eu acho que deveria fazer alguma coisa. Como é que foi essa passagem de testemunho com essas pessoas que gostam de ti e que são angolanas e que pertencem à tua terra? Fiquei muito feliz e agradeço a todos pela presença. Obrigada, Flash, por também estar aqui neste momento especial. E digamos que foi um momento de troca de experiência. Gostei muito da curiosidade que muitos dos modelos e não só cá tiveram. Ela acaba por ser um exemplo de que tudo é possível, de que apesar de onde viemos e e apesar dos nossos defeitos devemos continuar a sonhar e ser persistente. Ela falou muito da persistência e pensar positivo. Ela disse que os vencedores pensam positivo. O sucesso é o resultado natural de quem faz com excelência, numa dimensão diferente, o que faz. Ela mostrou que não basta beleza. É preciso ter caráter e ter princípio moral e educacional. A minha surpresa das pessoas foi a tua humildade, a tua educação, a forma simples e doce e acessível. Porque a ideia que se tem é que uma mulher que desfila naqueles palcos deverá ser arrogantemente de bela, de batons, lilases e sombras. Mas não, ela é uma pessoa assim, natural. Exatamente. Eu acho que quando tens uma atitude que não é humilde, nunca vais longe. A tua mãe é para mim uma fonte de inspiração. Então, estando aqui e aprender um pouco, saber um pouco da experiência dela de vida foi muito bom. Penso que nós estamos aqui riquíssimos de conhecimento. Ela é um grande orgulho angolano e não só. Eu fiquei surpreso, madura, inteligente, sobretudo com um carinho muito grande. Ou seja, carismática. É isso, man, que nós queremos nas pessoas. A intenção é sempre poder ajudar o nosso país ou o próximo. Porque o nosso país só vai evoluir se tivermos com ideias boas. Ela é uma mulher com muito caráter, muito bonita, muito linda. O mundo a consagrou como linda, quem sou eu, para dizer algo diferente. Além de linda, ela é uma pessoa inteligente e com personalidade. O que é mais importante do que a beleza. Meus pais são de Malãs, então eu tenho sangue malanjinho. Sou a palanca negra gigante de Angola, da África. Porque não tem nenhuma como nós. Eu só posso dizer que Deus abençoa e que lhe dê mais anos de vida e que ela consegue chegar onde ela quer chegar. Beijinho, Maria Borges, que continua e será para os saquejos. Beijinho, Maria Borges. Tchau. Beijinhos, Maria Borges. Tchau. Tchau.